e hoje vai cair uma chuva uma chuva que eu tô até com medo velho e olha a sujeira que o vento já trouxe a chuva nem começou isso aqui e trouxe até uma cobra ali ó só para vocês terem a árvore ali ó e o vento que vem até esse a gente ficou presa ali na faculdade tem que pagar o almoço super caro essa porta aqui eu vou deixar aberta que se eu deixar ela fechada e alguma coisa voar e bater nela pode quebrar também que a bicha é de vidro começou a chover vamos vamos é comenta vamos você vai se molhar vai vai vamos 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 fechar isso aqui para não molhar aqui dentro e não vai me falar que os dovinhos fez xixizinho e aí tá aqui para mim te mostrar quer ver que é trollagem Zinho legal hein Nossa muito legal que bacana um pouquinho mais para frente ai meus filhos nossa que ficou gata mais né que bonitinho eu tô com medo velho tô com medo de olhar foi ter zoado pegar a lanterna aqui a gente ver a bagaceira que aconteceu lá quando eu falo assim que se não der errado não sou eu aí e acho que eu tô brincando exagerando exagerado não caí que é exagerado ah não que desagirado não legal e vai me falar que esse tipo de coisa acontece contigo tá funcionando tá eu sou a miliante a velho tá falando velho você não tem noção cara a porta do vizinho aqui ó nossa ficou batendo muito tempo eu acho que uma dessas batidas foi o galho caindo cima do meu carro eu não vi não sacanagem pô daí eu acho que não usou não também acho que não acho que ela só caiu fez com papai e é maior que eu posso tirar ela entrou lá é tá é maior que eu vou ó é velho com os galinhas ela entrou aqui dentro é por isso que ela ficou em pé um galho de árvore de Natal né para colocar as iluminação assim colocar a ferraria na árvore dele colocar tudo errado essas perguntas ué tu não ligou os seus pisca-pisca hoje porque eu não tava em casa tudo que diga tem ligado toma seu cachorro carrega a própria coleira dele eu faço assim a ficar vendo a gente toca a régua e amanhã o óleo de dia para ver se arranhou já tô blindado pô se as coisas me afeta mais não eu tô muito maduro vamos lá levar os doguinho para fazer xixi e cocô como vocês já sabem né eles tem que fazer o xixi e cocô e eles fazem quatro vezes no dia hoje eles só fizeram duas só que assim o corredor fica livre para eles fazerem isso não faz porque gosta de fazer na rua mesmo e fechar aqui né vai que entra um elefante aqui dentro de casa e o que você não foi no periquinho melhor que essa cara de julgamento e então não seria o xixi dele vai atravessar a rua é fato inédito olha veja bem olha oi atravessou a rua xixi vai correr mas quase 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 deus Zeus Zeus Zez volta volta aqui o filme ó pega a bolinha e eu não 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 muito obrigado ele me olha com a cara de julgamento tipo palco eu sinto o cheiro desse cocô dele aí a gente tá ansia de vômito vem na hora cara fingir demais recolhe o cocô do seu cachorro e leve para casa como se fosse a recompensa é a criação né gente eu vou mostrar uma coisa para vocês eu tenho um novo namorado e esse novo namorado ele invadiu o carro do um de체가 e coloca aí colocou ele refém dentro do quartinho da bagunça do trabalho e prazer feitiço esse é um novo namorado ele tá esse príncipe esse belo homem hoje eu faço carinho assim nele e lhe amou ó como as pessoas podem ver o minuto já conseguiu já tá fazendo efeito só que tá meio feio não vou mentir porque eu não quis tirar aqui dos lados para ver como que tava ficando e tirei o bigode e o que que acontece aqui tá grande aqui tá pequeno e aqui ó tá maior que aqui vou ter que esperar aqui crescer para mim no barbeiro pela primeira vez fazer a barba que estranho meu Deus o que que eu fiz minha vida Jesus cai que sempre a gente reclama que a pele dele tem umas manchas eu sempre falo para ele Kaique vai na esteticista Kaique sabe o que eu vou ter que fazer eu vou ter que marcar uma esteticista para mim tem eu fazer ele na esteticista comigo falar agora você vai entrar na esteticista junto comigo que tu vai fazer o tratamento junto comigo é que você também quer que eu faço tudo você quer que um cabeleireiro é que quando eu tive catapora eu me coçava muito e aí eu fiquei com muitas manchas e os buraquinhos da catapora e aí eu fiquei com o rosto todo manchado mas eu vou fazer eu não tenho certeza eu não tenho vamos levar um desse aqui comemorar o Natal mas nunca abriu um desse vamos abrir hoje autêntica do Brasil chuva de prato Cadê o chuva de ouro essa daqui é mais bonito né Ué isso aqui tá muito barato velho sim cão bora meia-noite não vai chacoalhar eu apoio dia de calor cabe nós dois tem que comprar uma para cada um então e esse aqui é automotivo para quem não sabe hoje é Natal aí a gente veio aqui no mercado para comprar algumas coisas que a gente vai passar em casa mesmo tipo ah eu queria tá viajando só que eu não posso aí eu vamos passar em casa com certeza muitos de vocês também estão passando em casa aí a Thayna falou que tá com vontade de comer a carninha tomar uma cervejinha comer a maionese empolgando muito animada nossa animação um o que você aprendeu que não pegar mais no cartão de frente você não gastar dinheiro com Luís Vitão eu já falei para você você não precisa de bolsa da Praia e nem tá todo burro Prontinho agora só esperar até na terminar de pegar as coisas basicamente nossa compra vai ser essa aqui mesmo pão de alho quibe danone danone brócolis carne moída cerveja os para cachorro e para ficar tudo legal não tinha saldo suficiente no cartão simplesmente meu cartão não tá passando por falta de saldo e eu não tô conseguindo entrar na conta que só fica essa mandioca aqui carregando e o sinal tá bem fraquinho caraca vai passar só o que o dinheiro deu eu tô tentando entrar na conta para desbloquear o resto do dinheiro mas não vai ver caraca bicho você não tá fraco deixa eu ver um tutorial aqui no YouTube aqui desliga tudo vai vai tá já tá ruim a internet eu perdi eu perdi eu perdi eu não sei o que tá acontecendo que não tá pegando o sinal já que a Tainá ficou lá todo mundo deve tá morrendo de raiva da gente agora e tudo é culpa de quem gente que que acontece eu decidi finalizar esse vídeo por aqui até porque nesse dia eu deixei a câmera ligado o tempo todo e fui registrando tudo que tava acontecendo para mim poder compartilhar para vocês como que seria o nosso Natal então se eu fosse resumir tudo em um vídeo só com certeza vocês iam deixar de ver muitos momentos então por hoje a gente vai ficando por aqui só que amanhã a gente tá de volta então você que assistiu o vídeo de hoje se prepara para assistir o vídeo de amanhã eu também queria desejar um Feliz Natal para todo mundo por mais que seja atrasado eu tô desejando meu Feliz Natal para você gente então é isso um beijo no coração de todo mundo até o próximo vídeo tchau